Oi pessoal, hoje eu vou fazer uma receitinha aqui de ovo de colher, eu vou usar aqui 200 gramas de chocolate, ele é o leite e é meio amargo, eu vou usar essa forma aqui que é de 500 gramas, ela é uma forma que tem aquela parte de silicone para colocar e a outra parte para o suporte aqui, agora eu vou derreter o chocolate. Então já derreti o chocolate, esse chocolate é o fracionado, ele não precisa de ficar fazendo aquela temperagem de dar choque térmico, então já derreti, agora eu vou colocar a forma, vou colocar até a marca. Gente, agora eu vou colocar aqui a forminha do silicone, para ele ficar bem certinho aqui, a gente vai dar uma apertadinha para poder o chocolate espalhar direitinho, e agora eu vou levar à geladeira para poder ele endurecer. Então, agora o ovo aqui já esfriou, né, já endureceu, agora a gente vai tentar tirar aqui sem quebrar. Tem que tirar essa parte de silicone. Agora vamos desenformar aqui o nosso ovo. Gente, o ovo já está solto aqui na forma, agora eu vou usar aqui um pedacinho de papel, o ovo aqui, gente, vou falar para vocês, precisa, quando colocar o chocolate, dar aquela batidinha, né, na forma, para não acontecer isso, ó, de ficar bolhas de ar, e ficar com defeito o ovo. Mas como é para a gente mesmo comer, não tem problema ele ficar assim. É, se você quiser pode tirar as bordinhas, né, que ficou as casquinhas. Um pedaço de papel para fazer a base para o nosso ovo ficar ali. Vou estar colocando aqui um pouco de chocolate. Para assentar aqui o nosso ovo. Agora eu vou levar na geladeira para ele esfriar e endurecer. Para a gente rechear ele. Terminou aqui o ovo. Vou mostrar para vocês como ficou aqui a casquinha. Ó, é só tirar que já está pronto aqui o ovinho. Vou colocar ele no prato, ó, gente. Aí vocês modelam aí o dia que vocês querem o apoiozinho do ovo. Agora a gente vai usar um recheio de 4 leites. E aí, agora vamos colocar aqui o recheio no nosso ovinho. Gente, esse ovo aqui é de 500 gramas, vai bastante recheio. Então, eu vou colocar aqui chocolate granulado e coco. Gente, a preferência aí fica a gosto de vocês, o recheio e a cobertura. Deixa eu colocar um pouco, um pouco a lado já. Vou decorar aqui para ficar coloridinho o meu ovinho. Então, pessoal, essa foi a dica de hoje. Ovo de colher, ovo de páscoa aberto, né, para você comer de colher com a sua família. Espero que todos tenham gostado aí do nosso vídeo. Se gostou, compartilham e se inscrevam no canal, quem ainda não é inscrito. Olha isso. Que delícia de creme. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Amém.